Nesse sábado 8 da noite, olha quem é meu entrevistado no Tando em Casa. Fala pessoal, tudo beleza? Bom, eu tenho um recadinho bem rápido pra passar pra vocês, pois neste sábado, às 20 horas, eu farei uma live ao lado de uma das lendas do jornalismo esportivo do nosso estado, o Amarildo Silva. A gente vai falar sobre o futebol amazonense e é claro, a presença de vocês é essencial pra que a gente tenha o melhor debate possível, né? Vem aqui ajudar a gente, dá os 10 centavos que vai ser bem bacana e não esquece, vai ser neste sábado, às 20 horas, então a gente conta com a presença de vocês. Um abraço e a gente se vê por lá. Você já sabe, pode interagir comigo pelo Instagram que está aparecendo aí no seu vídeo, 8 da noite, não se esqueça, no horário de Manaus, tamo em casa. Até lá. É nesse sábado, né?